Você gosta de almofadas? Eu adoro, sou verdadeiramente apaixonada por almofadas. Se você gosta de almofadas como eu, então, fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te dar a dica de como fazer essa linda almofada em patchwork com esse bloco chamado mosaico. Meu nome é Dulce Guiar, e seja bem-vindo ao meu canal! Então, na dica de hoje, eu vou te mostrar como fazer esse lindo bloco com apenas quatro quadrados. Isso mesmo, com quatro quadrados, vamos fazer essa linda frente de almofada. Então, fica até o final do vídeo pra não perder nenhuma dica. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva já, porque nos próximos vídeos, eu vou estar mostrando como fazer o quilting dessa almofada, e também essa parte de trás, aonde eu te ensino a embutir o zíper pra ele ficar assim, totalmente escondido. Se você puder me ajudar a divulgar o canal, curta e compartilha esse vídeo com seus amigos. Isso ajuda a crescer o canal, e assim eu tenho a possibilidade de fazer mais vídeos pra você, ok? E se você está gostando das minhas dicas e quiser fazer parte também do meu grupo do Facebook, Dicas da Dulce Guiar, lá eu complemento os vídeos que eu dou aqui com mais algumas novidades. Então, não esquece, passa lá, ok? Então, vamos lá pra minha dica? No bloco mosaico, eu vou estar trabalhando com um bloco bicolor. Então, com apenas duas cores, eu vou montar o bloco, trabalhando com uma cor escura e uma cor neutra. Então, eu escolhi o vermelho e o bege, cortei dois quadrados, então, de 20 cm do vermelho e dois quadrados do bege. Como eu vou estar trabalhando com um bloco de 30 cm, então, eu cortei aqui dois quadrados de 20 cm, pra eu chegar no tamanho do bloco final de 30 cm. Aqui, eu já risquei o tecido do avesso, eu passei uma marcação na diagonal, nos dois sentidos, e eu vou colocar da seguinte forma. Direito do tecido bege com o direito do vermelho, e vou alfinetar, e passar uma costura no seguinte sentido. Seguindo a minha marcação, vou passar o pezinho de máquina desse lado, e o pezinho de máquina desse lado. Eu vou lá na máquina te mostrar como eu vou fazer. Um detalhe que eu esqueci de comentar, é que o meu tecido, ele já está totalmente engomado, ó, os dois estão engomados. Eu só trabalho os blocos de patchwork com tecido engomado. Então, se você quiser aprender a engomar, você pode olhar o meu vídeo, que vai ficar marcado aqui no card, lá eu te mostro como fazer pra engomar os tecidos. Então, antes de cortar, eu já engomo todos os tecidos, pra que ele fique bem durinho, pra na hora de você costurar, não ter problema do tecido ficar trabalhando. No patchwork, você sempre vai seguir o seu calcador. Então, aqui, como eu fiz a marcação central, eu vou passar uma costura num lado e depois no outro. Aqui, você pode costurar num ponto pequeno, não há necessidade de fazer arremate. Mas, se você preferir fazer arremate, ou se a tua máquina está regulada com um ponto um pouco maior, e você não consegue, ou não quer fazer a alteração, então, seria interessante você fazer um pequeno arremate no começo e no final. Aí, se você preferir, você pode fazer uma marcação de um pezinho de máquina, que seria 75 milímetros. Então, com a minha régua, eu venho aqui, marco. A minha régua tem essa marcação com a margem de costura. Então, eu faço uma pequena marcação nos quatro cantos. Então, seria onde eu vou parar, ó, parei aqui, parei ali. Aqui, eu vou parar novamente, eu vou vir com a costura até aqui. Faço essa marcação, ó, ela fica o tipo um quadradinho. Você pode fazer assim, dessa forma, ó. Que seria, mais ou menos, aonde você vai fazer as paradas. Como eu mencionei, não há necessidade. Mas, se você preferir... Então, eu vou começar arrematando. Se você fizer arremate, o arremate precisa ser um arremate bem pequeno, de, no máximo, três pontos. Vou virar o trabalho e continuar seguindo a marcação. Então, ficou dessa forma. Com duas costuras nas duas diagonais. Agora, eu vou cortar e nós vamos ter oito blocos. Agora, com as costuras prontas, o que eu preciso fazer é cortar. Então, como eu tenho aqui um bloco de 20 cm, eu vou cortar nas marcações da caneta e também vou cortar 10 cm. Então, vou começar fazendo a marcação aqui, ó. Vou marcar 10 cm aqui, que ele vai ficar bem no centro do teu quadrado. Vou alinhar. Sempre é bem interessante você alinhar na parte de baixo do bloco e também aqui na lateral. Viro o bloco. Vou centralizar aqui na lateral. e também na parte de baixo. Cortei no meio do quadrado. Agora, vou cortar na diagonal. Eu vou ficar assim, então, com o quadrado bicolor. E eu vou cortar todos os quadradinhos, esse cantinho, dessa forma, na diagonal. E abro a costura. Por que que eu corto antes? Porque se você abrir aqui e passar com a costura aberta, você vai ficar assim, com duas pontinhas pra cortar. Aí, você teria que vir aqui e cortar as duas pontinhas. Então, eu já corto antes na diagonal. Corto as duas dessa forma. Aí, você não precisa cortar depois que abre a costura. Então, corto todos eles. Vou cortar esse outro quadrado também na diagonal e ao meio. Vou passar todos os quadradinhos. Então, aqui eu já passei com a margem de costura aberta. E agora, eu vou começar a montar. Vou colocar os primeiros quatro quadrados nas pontas. Sempre com o claro pro lado de fora. Sempre com a cor neutra, apontando pra fora. E aí, o bloco está montado. Rápido, né? Então, bem legal. Agora, se você quiser, você pode fazer o bloco todo invertido. E aí, eu tenho o bloco invertido. Eu escolhi fazer o meu, então, dessa forma. Agora, eu vou começar montando, então, as faixinhas. Então, eu vou colocar aqui, direito com direito. Junto esse e passo uma costura aqui. Posso juntar aqui também. E passar uma costura aqui. E aí, depois, eu vou juntar aqui ao meio. Então, eu vou fazer de dois em dois. E aí, depois, eu vou juntar os meios. Então, eu vou começar aqui, juntando ponta com ponta, bem certinho. Esse lado, sempre note bem o lado que você vai estar juntando. Então, vou colocar esse sobre esse. E coloco um alfinetinho aqui, pra saber o lado que eu vou costurar. Pra você não correr o risco de chegar lá e costurar desse lado ou desse lado. Então, eu sempre coloco um alfinete apontando a direção que eu vou costurar. Ficando assim, dessa forma. E agora, eu vou passar, então, uma costura em todos os bloquinhos. Então, sempre seguindo o teu calcador. Usando a margem de 3,5, ou no caso, a agulha no meio do calcador. Faço um arremate bem pequenininho no começo e no final. Então, o meu arremate é sempre assim. Dois pontinhos, no máximo três. Ou aqui, no caso, a maioria é com um pontinho. Então, vou fazer em todos eles. E aí, depois, já mostro a junção dos meios. Você pode fazer assim também, ó. Seguindo todos eles, fazendo tipo uma bandeirinha. E agora, cortando aqui ao meio. Juntei de dois em dois. Agora, eu vou juntar o meio. Então, junto esse com esse. Só que ele tem um diferencial. Na junção do meio, eu vou precisar fazer o encontro das duas cores. Pra ele fazer o encaixe bem certinho. Então, vou juntar os dois aqui. E vou colocar um alfinete. Então, vou colocando o alfinete aqui. Bem no meio das duas costuras. Vou me certificar que ali ele também está bem no meio, ó. Então, vou voltar o alfinete um pouquinho. Coloquei no meio das duas cores. E eu volto... Entrando bem no meio das duas cores novamente, ó. E aqui atrás, ele tem que tá bem certinho também. Então, ali não ficou. Você pode voltar ali um pouquinho, ó. E aí... Bem no meio das duas cores. E aqui em cima, você coloca só um alfinetinho. Pra garantir que ele não corra e não saia do lugar, ó. Então, junte as duas pontas. E coloca o alfinetinho aqui. E aí, passo uma costura nesse lado. E aí, vou fazer com todos eles. Então, todos eles vão ter o encontrinho, ó. Aqui vai ter o encontro. O encaixe aqui também. E aqui embaixo também vai ter o encaixezinho. Um detalhe que você precisa tomar cuidado é aqui embaixo. Então, eu tenho um alfinete. Sempre é bom que esse lado fique por último. O lado que tem um alfinete assim, encaixado, fique aqui na parte de cima. Não assim, dessa forma. Porque é mais fácil pra você finalizar. Não há necessidade de você fazer um arremate. Porque normalmente os pontos ficam pequenos. E o interessante é que você não tire o alfinete antes de você colocar o encaixe bem certinho. A agulha bem certinha no encaixe. Aí, se você quiser, você pode tirar o alfinete. Antes disso, não. Porque senão o encaixe vai deslocar e a costura vai ficar fora. Então, tire o alfinete bem no finalzinho da costura. Então, começo lá em cima. Então, parei bem no encaixe. Aí, se você quiser, senão você também pode. Não precisa tirar o alfinete. Você pode seguir até o final devagarinho. Se quiser fazer um pequeno arremate. E aí, os outros... Como eu vou estar trabalhando com uma cor bem clara, Eu gosto de trocar a linha. Então, eu faço os vermelhos primeiro. E agora, eu vou colocar uma linha clara. Dependendo do trabalho, você pode usar uma linha neutra. Um bege pra tudo. Ou um cinza pra todas as cores. Mas aqui, como a cor é bem contrastante, Eu gosto de trocar a cor. Então, eu vou colocar um bege. E aí, eu fiquei, então, com as faixinhas montadas. Agora, nós vamos unir faixa por faixa. Abrindo também as costuras aqui atrás, ó. Abre todas. E um detalhe que eu não mencionei, mas você tem que sempre tomar cuidado. Pra você sempre ficar com essa margem de costura de aproximadamente 75 milímetros. Então, se ela ficar muito pequenininha, Você tem que verificar a tua margem de costura, Porque ela está errada aqui atrás. Então, ela tem que sempre ter aproximadamente 75 milímetros, ó. Tanto aqui nesse encaixe, como aqui na parte... Como aqui na ponta dos triângulos, ó. Aqui, e aqui, e aqui. Então, você vai ficar com quatro faixas. As duas centrais. Formando o quadrado. E as duas da ponta. Então, agora, vou começar a juntar. Vou dar uma passadinha e unir as faixas. Então, estou aqui com as faixinhas prontas. Agora, vou unir. Então, essa com essa. Essa com essa. E depois, as duas. Então, vou colocar pra cá. Direito sobre direito. E aí, agora, o encaixezinho que importa é esse cantinho. Então, vou colocar aqui os dois cantinhos, ó. Canto com canto. O alfinete vai entrar bem aqui no cantinho. E vai pegar ali o outro canto. Eu vou deixar esse alfinetinho aqui, dessa forma. Ó. Ele fazendo bem certinho a junção. Coloco ele aqui, ó. E venho com o outro alfinete. E posiciono aqui. Mais um alfinete. E prendo esse lado. Aí, agora, eu posso tirar esse alfinete aqui. Esse aqui, como eu não tenho duas pontinhas, ele não há necessidade de deixar o alfinete só centralizando. Você pode colocar ele aqui bem no cantinho. Ó. Um detalhe que você tem que olhar, é que os seus cantinhos tem que fechar assim, ó. Bem bonitinho. Então, coloquei ali. Posicionei ele retinho aqui. E agora, eu vou encontrar o meio da costura do outro lado. Ó, coloquei bem no meio das duas costuras. E aqui, como eu não tenho a pontinha do outro lado, eu posso descer com o alfinete, ó. Virando ali atrás. E pegando o meio da costura. Colocando o alfinete assim, dessa forma. Ou então, se você quiser, você pode colocar o alfinete assim. Pegue aqui embaixo e saia na pontinha. Eu prefiro colocar dessa forma, porque aí, ali, o biquinho fica bem certinho. E aqui, vai ser igual o outro lado, ó. Ponta com ponta. Cantinho aqui. Com o cantinho de lá. Encaixei os dois. Ó. Tá bem encaixadinho. Posso vir com o alfinete aqui. E o outro aqui. E agora, eu gosto sempre de colocar mais um alfinetinho aqui na ponta, pra gente não costurar torto. Então, eu coloco um nessa ponta, e o outro aqui. E agora, eu posso tirar esse alfinete, e a gente vai fazer uma faixinha. Esse aqui vai ser a mesma coisa. Então, agora, eu vou costurar com os alfinetes. E só vou tirar o alfinete quando eu estiver com a agulha bem encaixada aqui no cantinho. E sempre aproveitando e seguindo o calcador, pra que a agulha passe praticamente em cima desse meu cantinho. E agora, então, abro as costuras, ó. E os cantinhos bem encaixadinhos. Vou abrir a margem de costura aqui atrás, passar, passar a ferro, e fazer a outra, e depois juntar o meio. Então, a outra também, ó, ficou super legal. Agora, vou juntar os dois. Então, meio com meio. Vou juntar os dois aqui. E a mesma coisa com os alfinetinhos. Vou encaixar. Ó. Encaixezinho pontinha com pontinha. E agora, nesse meio, nós temos mais um encaixe, que seria as duas pontas, ó. Então, vou colocar aqui, ó, as duas cores juntas. E aí, finalizei. Vamos ver todos os encaixezinhos, ó. Ficaram todos eles bem legais. E aí, o bloco, eu vou passar, então, com as margens todas abertas. E já mostro pra você como ficou. Então, o meu bloco, ele ficou exatamente de 31 cm, tá? Eu cortei duas faixinhas de 4,5 cm por 31. E aí, eu vou, então, costurar aqui, na parte inferior, e outra, aqui na parte de cima. Então, vou colocar aqui, o direito do tecido com o direito do bloco. E aqui embaixo também, direito do tecido com o direito do bloco. E aí, eu vou costurar por esse lado, que é o lado do bloco das minhas costuras. Ele vai ficar assim, dessa forma. Vou colocar um alfinete aqui na ponta da minha faixinha, e outra aqui na outra ponta. E a faixa, ela tem que ficar exatamente do tamanho do bloco. Eu alfinetei numa ponta e na outra. Agora, eu vou passar uma costura, sempre tomando bastante cuidado, pra minha costura passar bem em cima desse cantinho. E ficando, então, assim, bem bonitinho o cantinho. Agora, eu vou fazer o outro lado. Então, agora, eu fiz as duas barras. Vou fazer a barra lateral. Então, aqui, eu fiquei com o meu bloco, com as duas faixinhas. Então, eu medi essa lateral, eu fiquei com 37 cm. Eu cortei, então, uma faixinha de 4,5 cm por 37 cm. E agora, eu vou costurar, assim, dessa forma. Vou unir aqui. Então, finalizada as minhas barras vermelhas, eu cortei a bege. Cortei ela, então, um pouquinho maior. Fiz ela com 6,5 cm. A minha finalizou aqui com 37, desculpa, com 36,5 cm. Então, eu cortei a barra com 36,5 cm por 6,5 cm. Pra ela finalizar, depois, com 5 cm. Vou colocar as duas, dessa forma. Então, direito da barra, direito do tecido da barra com o direito da almofada. E vou costurar pelo lado do avesso da almofada. Se você quiser finalizar essa barra primeiro, aí você mede. E depois, corta outras duas barras de 6,5 cm, pela medida que vai ficar. Porque depende muito da tua margem de costura, da máquina, como é que é o teu calcador. Então, é melhor você cortar a barra exatamente do tamanho, depois que você finalizar essa parte. Então, eu vou lá na máquina e já mostro pra você como vai ficar. Então, eu coloquei as duas barras, ó, seguindo a ordem. Primeiro, a parte de baixo. Costurei e abri a margem de costura atrás. A minha lateral ficou com 46 cm. Então, os dois lados exatamente iguais. Agora, eu vou com a barra aqui. Novamente, direito com direito. Nesse lado. E nesse lado. Então, agora, eu coloco as duas barras. E aí, finalizo a frente da almofada. Aqui está a capa finalizada, a parte da frente. O verso. Agora, eu vou colocar manta. Vou colocar um forrinho na manta. E fazer o quilting. Então, no próximo vídeo, eu vou te dar a dica de fazer as marcações e o quilting na parte da frente da almofada. Que bom que você ficou até o final do vídeo. O que achou da dica de hoje? Deixa anotado aqui nos comentários se você gostou. E se você quiser aprender algum outro bloco, deixa anotado aqui também. Ou se você quiser, passe no meu grupo do Facebook, Dicas da Du Ateliê Du Seguiar. Porque lá eu consigo te dar uma atenção muito mais especial. Passe lá, que todas as dicas são gratuitas. E quer continuar me acompanhando? Se inscreva já no canal, pra não perder a próxima dica. Que eu vou te mostrar como fazer a parte de trás da almofada. Ok? Então, até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.